Escalaba loba, olá pessoas, aqui é o Schwarza e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é Schwarza porque hoje é astronomia, o rover chinês que está lá em Marte e encontrou indícios, evidências de uma antiga inundação em Marte. Esquisadores estão lá em Marte agora procurando evidências de água lá e agora parece que encontraram evidências de que existia muita água e em proporções bíblicas. Um verdadeiro dilúvio em Marte. Olhem só vocês. Já que é o que está escrito aqui no artigo mesmo. Aliás, o artigo vai estar aqui embaixo na descrição. Um estudo recém-publicado na revista Nature, que gerou o burburinho entre os cientistas durante o longo das semanas, detalha como os pesquisadores usaram os primeiros dados do radar do rover Zhurong Mars, da China, para espiar abaixo da superfície do planeta vermelho, onde eles encontraram evidências sugerindo que uma ou mais inundações catastróficas podem ter moldado as vastas planícies de utopia plantia. Planitia. Planitia em Marte. Meu Deus, o gordo está em cima da Bia. Socorre! Subiu nas minhas costas. A Bia agachou aqui e o gordo subiu nas costas dela. Agora já era. Fica aí com o gato nas costas. A Bia é um planeta e o gordo é um habitante dela. Ela não é permitido tirar foto disso, mas ela está em posição fetal aqui. Com o gato nas costas dela. Bom, como é que eles fizeram essa descoberta? Olha só que legal. Eles usaram ondas de rádio, olhem, só para penetrar o solo e assim eles puderam ver até 100 metros de profundidade. Os geradores de imagem, como o do Jureg, que a Bia chama, é o Zurong, galera, mas a Bia chama de Jureg, são equipados com sinais de restrição de tudo o que está abaixo, que por sua vez reflete de volta, com vários graus de resolução para ver o que é sólido ou o que é líquido ali embaixo no solo marciano. Embora o gerador de imagens não tenha detectado nenhuma água nos cerca de 80 metros verticais que pesquisou, ele descobriu duas camadas horizontais que refletiam grandes rochas sob rochas menores. Sedimentação, né? Aí os pesquisadores dizem que essas camadas, uma que é a mais jovem, que tem entre 10 e 30 metros de profundidade, e uma mais antiga, que é mais profunda e mais espessa, em torno de 30 a 80 metros de profundidade, pode indicar dois incidentes distintos de inundação cujas águas rápidas carregaram sedimentos que eventualmente se tornaram pedregulhos. Pedregulhos. A inundação... Mas pode chamar de pedra? É, então, por isso que eu dei uma pausa, né? Porque a galera da geofísica... os geofísicos odeiam, né, que a gente chama de pedra, mas parece que é pedregulhos. A inundação da camada mais rasa provavelmente, segundo cientistas, aconteceu há cerca de 1,6 bilhão de anos atrás. Durante um período de atividade das geleiras marcianas. E a inundação da camada mais profunda foi provavelmente há cerca de 3 bilhões de anos atrás. Embora isso seja uma descoberta bem empolgante aí sobre, né, que tinham verdadeiros inundações, né, verdadeiros maremotos e verdadeiros, como é que é, dilúvios lá em Marte, né? Os cientistas chineses aqui trazem uma observação bem importante a ser feita. Como cientistas só podem detectar os contornos de radar das estruturas subterrâneas e não testados fisicamente, né, eles não estão lá pessoalmente, né, podendo analisar essas amostras, há uma chance de que as rochas podem ser vulcânicas em vez de sedimentares, o que encoraja uma teoria diferente sobre os vulcões em Marte, mas não necessariamente ajudaria na busca por água no planeta vermelho. Mesmo assim, esses primeiros dados de imagem de radar desse rover chinês que tá lá em Marte, aliás, a NASA tem um instrumento parecido ali no Perseverance, né, também pra descobrir o mesmo tipo de coisa, ó, voltando aqui ao marciano, são, entanto, um grande passo pra descobrir como Marte ficou tão morto, né, tá acabado Marte, e se algum dia ele poderia ter hospedado vida no passado. Marte é um planeta que mexe com o imaginário coletivo. Desde mitologias, a sua semelhança com o nosso planeta, as pessoas são aficionadas pelo planeta vermelho. Aqui, nessa imagem que está na tela de vocês, vemos algo muito parecido com a Terra, mas ela retrata como Marte poderia ter sido há alguns bilhões de anos no passado. Atualmente, Marte é um lugar frio e seco. No entanto, décadas de evidências sugerem que a superfície antiga estava coberta de rios, córregos, lagoas e lagos. Como a água na Terra geralmente aponta para a vida, esses velhos sinais de água levantam a possibilidade de que o planeta vermelho já teve alguma forma de vida, ou ainda pode ter nos dias de hoje, já pensou? De acordo com estudos recentes, Terra e Marte potencialmente tiveram climas semelhantes a cerca de 3 bilhões de anos, quando a vida estava se espalhando em nosso planeta. No entanto, os cientistas debatem se Marte era temperado o suficiente para hospedar um oceano de água. Uma questão que poderia esclarecer se o planeta era habitável o suficiente para suportar vida. Para os cientistas, um oceano líquido no norte teria sido possível porque os padrões de circulação oceânica podem ter aquecido a superfície daquela região em até 4,5 graus Celsius, bem acima do ponto de congelamento de água. Ainda de acordo com os cientistas, o oceano norte poderia ter experimentado chuvas moderadas, assim como suas costas. Outra fonte potencial foram as geleiras fluídas das terras altas do sul do planeta vermelho, que hospedavam mantos de gelo. Mas se Marte tinha tanta água assim, onde que ela foi parar? Bom, os cientistas não têm certeza para onde a água foi. Grande parte pode ter sido congelada como um gelo sob a superfície de Marte, ou quimicamente trancada em minerais. A radiação solar também pode ter quebrado moléculas de água em hidrogênio e gás oxigênio, com o hidrogênio finalmente escapando para o espaço. Mas já precisa saber, tinha inundações em Marte, tinha dilúvios, cheio de água. Entrando tudo quanto era buraco, tudo que era buraco. Onde está essa água? Onde foi parar? Onde foi que ela perdeu? Ela explodiu, por isso que não tem mais vida. É igual a pintura do Chaves, da vaca. Da vaca? É. Aí fala, cadê a vaca? Ah, é? Aquela... Não, não, é a vaca do passo. Eu falava, cadê o passo? A vaca comeu, cadê a vaca? Foi embora. Foi embora. Já, talvez, era uma coisa subjetiva. Mas, enfim, quando tiver mais informações sobre a busca por vida em Marte, eu trago aqui para vocês para não perder nenhum vídeo. O canal já sabe, é só clicar no botão destaque abaixo e se inscrever. Olha só que bonito. Finalmente o Gorda apareceu, né? Estava aí ausente nos últimos vídeos. E se você quiser dar uma força para o meu canal, já sabe que tem uma aba fixa aqui embaixo com vários produtos relacionados aos assuntos que eu abordo aqui. Tem cabeceta, um boné, acho que boné não tem. Tem caneca e tem poço. Tem um monte de coisa aqui. De repente, tem capa de celular, tem um monte de coisa. E também, eu falo bastante de Marte no meu livro Onde Estaremos em 2200. Aqui eu faço uma apanhada aí. Tudo o que foi a exploração espacial. E para comprar o livro, tem o link aqui embaixo na descrição. E voltando ao assunto dos UAPs. Você gosta dos UAPs, Bíblia? Eu gosto. Você queria dar um rolê de UAP? Não, não queria dar um rolê. Mas é um rolê muito louco, muito rápido. Você ia chegar em qualquer lugar em poucos segundos. Não. Mas, enfim. Só se fosse o teletransporte. Que você podia entrar no teletransporte junto com a mosca, Você ia virar a Bia Mutante Mosca. Ia ser bem louco. Você ia voar com asas de mosca. Mas, enfim. Tem uma foto que é considerada a melhor foto de um OVNI que já foi tirada na história. E ela foi recentemente revelada. E eu comentei sobre isso no vídeo que está aqui na tela de vocês. Para assistir, é só clicar aqui. Sim, ó. Está bem aqui, bonitão para assistir. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui com mais esse vídeo. Um grande abraço para vocês. E hasta. Tchau. Tchau. Tchau.